Tô vendo! Já vou filmar meu pé que eu tô de chinelo Olá pessoal, eu sou a Mika Eu sou a Lika E hoje nós estamos aqui no espaço da Lika Pra mostrar tudinho pra vocês Hoje eu que vou ficar no lugar da Mandes Mandes, não fique brava Mika, Mika, Mika Após a lavagem do meu cabelo E o banho de colágeno O que mais me dava medo É esse passo que a Lika tá fazendo agora Meninas, a pigmentação Porque eu já tinha feito cagada no cabelo Anteriormente E eu fiquei morrendo de medo Que ele não ficasse uniforme E aí 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 Galera E aí Esse resultado Lika Explica um pouquinho Para as meninas O que foi feito Foi feito uma reposição de colágeno Meninas Para o cabelo ficar hidratadinho Assim Para ela poder viajar Com o cabelo brilhoso Lindo Maravilhoso E foi matizado E foi matizado Com uma das melhores marcas do Brasil A Olenca Nós passamos um matizador cobre No cabelo dela Porém Como ela ainda tá com a raiz bem grande E tem uns manchadinhos aqui Que ela fez arte nesse cabelo A gente só deu uma leve matizada Em breve A gente vai mostrar esse cabelo Feito Com Tinta E descoloração Aí sim A matização perfeita Tá Mas ficou show de bola Da corzinha que ela gosta Né E super saudável Porque Olenca é vida Brasil Vou mostrar aqui O que foi feito Olenca Os melhores salões Inclusive no meu Foi feito também Ai Jesus Um banho de colágeno Pra repor Todos os nutrientes Desse cabelo Quem quiser Procura a Marcia Olenca Aí no Facebook Adicionar ela Que ela é maravilhosa Fornecedora Os melhores salões Fazer propaganda Da minha amiga Marcia Né E Só a gente O horário de vocês Meninas E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não deixa de se inscrever No nosso canal Dá o joinha E manda aquela sua amiga Que tá louca Pra eu ficar ruiva Quem sabe a Lica Faz um milagre Vem Beijinho da Mica Até o próximo Tchau 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 Obrigado.